O que é o chão? Entro no ritmo, é sexta-feira É para dançar, a noite inteira Mal na cabeça e na cintura Mas o teu corpo é para a loucura Até para eu passar Hoje eu vim para ficar Agora eu vou depovar Que o resto é só blá 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 É só blá 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 Vai des, vai des, des, des Desde até o chão Vai des, vai des, des, des Desde até o chão Vai des, vai des, 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 des Desde até o chão Vai des, vai des, 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 des Desde até o chão Entro no ritmo, é sexta-feira É para dançar, a noite inteira Mal na cabeça e na cintura Mas o teu corpo é para a loucura Mas o teu corpo é para a loucura Abre para eu passar Hoje eu vim para ficar Agora eu vou depovar Que o resto é só blá 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 É só blá 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 Vai des, vai des, 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 des Desde até o chão Vai des, vai des, 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 des Desde até o chão Vai des, vai des, des, des Desde até o chão Vai des, vai des, 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 des Desde até o chão Juntos comigo Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai Vai des, vai des, des, des Desde até o chão Vai des, vai des, 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 des Vez É só blá 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 blará Amém